Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E hoje estamos de volta com mais um vídeo de easter egg do GTA V Novamente, esse easter egg foi encontrado pelo Dynasty, o link dele está na descrição Acho que eu vou botar padrão nos vídeos já o link do Dynasty Porque ele realmente é muito, muito bolado em relação a achar easter eggs Ele fica procurando o mapa inteiro e ele achou mais um bem legal Olha só, a localização é aqui, como vocês podem ver nessa curvinha É num parque de trailer do Lost, sabe, daquele Lost MC, né, dos motoqueiros, certo? E esse lugar aqui, como vocês podem ver, é tipo um palco, está vendo? Provavelmente esse palco aqui é The Range, os motoqueiros são tudo roqueiros Então deve ter um negócio para sentar, isso aqui é um palco, né? E aí tem vários postos aqui atrás que a gente pode ver algumas referências Mas são de postos que tem em outros lugares também, né? Mas, né, várias coisinhas até legais se você parar para ler Agora, aqui a gente tem o pôster do Alien, galera Se vocês não lembram, né, esse aqui é o mesmo Alien que aparece no início do jogo Congelado debaixo da Terra Esse é o mesmo Alien que aparece quando o Michael, quando o filho dele, o Jimmy, droga ele, né? Ele viaja e vê o porra desse Alien E tem também a missão, eu não lembro se é o Michael, se é o Trevor ou o Franklin Que fuma o beckzinho lá e começa a matar um monte de Alien na cabeça deles E era esse Alien Então me diz uma coisa, como é que o Alien, né? Que, teoricamente, é real porque está congelado em Northampton e aparece na cabeça das pessoas É o mesmo Alien que está aqui num pôster Esse pôster é de quê, cara? Não é um pôster de filme, porque não tem nada escrito, tá vendo? Tá muito esquisito isso aí Aí tem aqui embaixo, Los Santos 2020 Aí tem gente achando que está em relação a isso aqui Mas eu não sei Porque está vendo que tem uma linha aqui Parece que esse pôster de Los Santos 2020 está atrás desse aqui Mas eu não sei Eu só sei que é mais uma referência, uma imagem de Alien no jogo Que nós temos poucas imagens de Alien assim Tem poucas, tem uma aqui, outra ali E é do Alien, que é esse tipo de Alien que a gente vê no jogo Que é uma paródia do Alien, do filme Alien Se vocês não estão ligados qual é Existe um filme chamado Alien Só E é uma franquia antiga Que teve muitos filmes, inclusive teve Alien contra Predador E é bem similar esse Alien aqui com o Alien Dessa franquia Alien, tá certo? Então tá aí, bem legal esse easter egg Vocês acham que isso aqui está junto? Você acha que Los Santos 2020 significa 2020 no caso? Ou não? Será que é 2020? Do ano? Ou é 2020? Sei lá Comenta aí embaixo o que vocês acham disso Bem legal E é isso, já virou localização Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias em vários horários Clica no gostei Adicione os vídeos favoritos Se você gostou Não esqueça de seguir no Twitter e no Facebook Para não perder mais vídeos Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima com mais um jogo Ou com mais um vídeo Valeu!